Você já parou pra pensar que o valor do novo Honda Civic? Dá pra comprar 5 carros igual a esse e olha que esse aqui é um Civic. Só que é um Civic com 39 mil quilômetros em 2010. Fala sério, né? Bom, o que você compraria? Eu queria lembrar pra você que tem uma cinética que está acontecendo nas grandes cidades brasileiras. Você não pode chamar a atenção. A gente tem que andar disfarçado. É fera. Passamos por isso. Essa é a realidade, acho que do Brasil inteiro. Salvo em pequenas cidades, em alguns lugares do interior mais afastado. Mas é uma realidade, mas não é só também por assalto. É por olho grande. É por muita coisa. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, fato é. Um carro como esse, impecável, com 39 mil quilômetros, custa 45 mil. Dá pra comprar 5 carros e meio, praticamente, com o preço do novo Honda Civic. E olha o nível desse carro. Dá uma olhada aqui. E esse está cheio de acessórios da Star Motors. Olha isso. Olha o banco. Olha o volante. Dá uma olhada na manopla. Bem de pertinho. E esse é um dos painéis mais bonitos de carro que a gente teve no Brasil, né? Cá entre nós. O volante é maravilhoso, charmoso. Agora, dá um close na quilometragem. 39 mil quilômetros. Fala sério, né? Olha que top. Olha o interior. Eu não botaria nem couro. Está tão bonita a forração original. Tão bonita que eu não colocaria nem couro nesse carro. Vamos dar uma volta? Que esse é especial. Está vendo o neon? O neon, iluminação indireta. Tudo isso é acessório daqui, ó. Da Star Motors. E ainda tem a possibilidade de você pegar esse carro, deixar com um home theater, um som estilo Buzzi, Harman Karda. Deixar ele bom, sabe? Preparado para você. Você curtiu o dia a dia. Dá para botar uma multimídia enorme da Kronos. Botar o som com o amplificador da Sound Digital. Deixar ele com essa iluminação, iluminação de assoalho. Dá para deixar esse carro um fenômeno. E a pergunta é... Será que em vez de comprar um carro zero, de 245 mil, não vale você ter uma frotinha de coisas como essa? Olha, você já tinha parado para pensar sobre isso? Complicado, né, Vera? Vamos dar uma volta? Vamos lá. Vera, era muita onda a gente no trânsito. Quando a gente andava no Rio de Janeiro, era muita onda as pessoas andando com o vidro abaixado. E você no carro ao lado, olhando, você olhando assim, essa visão do painel, era muita onda. Era muita onda. Vamos dar uma volta? Tudo bem que a versão 2014, que é logo depois desse ano aqui, né, desse modelo, é mais legal, mais gostosa. Mas, cara, tem 29 mil quilômetros. Por 45 mil reais, tem até pedal shift, olha aqui. Fala sério, né? Vou botar até no modo S, que é mais rapidinho. E aí? Você tinha parado para pensar na possibilidade de coisas como essa? Será que vale a pena? Eu queria que vocês comentassem, porque a gente às vezes vai pela onda, vai gastando dinheiro. Você pega um país como Portugal, por exemplo, caso vocês não saibam, a média de permanência com o carro, lida numa revista portuguesa por mim, é de 15 anos. 15 anos ficando com o carro. Eu fiz algumas entrevistas, e lá, olha que lá, a facilidade é outra. Eu tive com um Audi A4, alugado lá em Portugal, diesel, e eu consegui fazer até 25 quilômetros por litro. Olha como é que a realidade é diferente. Eu estava entrevistando um português, conversando com ele, que tinha um Escort com 15 anos de uso. E a gente conversando, eu falei, quanto que o seu carro faz de quilômetro por litro? E ele falou para mim. E aí eu falei para ele, cara, só com economia de combustível, você paga o rental. O que é o rental, para quem não sabe? É o aluguel mensal de um Audi lá, né? Então, só com economia de combustível, que ele rodaria por mês, visitando as empresas dele, ele já pagaria. Entende? E assim, lá as pessoas, olha que coisa linda, cara. Olha aqui no escurinho. O neonzinho. Com... Cara, que coisa linda, Fela. Top, né? Então, assim, compensava se pagava em combustível. Aí ele, ah, mas eu... E aí? Agora que eu fiz a conta contigo, você vai trocar? Não, não, não. Deixa quieto. É pela humildade, por não transparecer que está de carro novo. Sabe? Eu acho errado, porque lá você tem... Você pega o Multistrada, você tem segurança, né? Envolvida num Escort com 15 anos de uso. Agora, você pega um carro desse, um carro seguro também. O Escort também é seguro. Escort no padrão europeu. Mas, um carro desse, tá bom ou não tá? E anda, hein? Aí, carro top, velho. Você pega, de boa, cá entre nós, tá? Entre comprar um carro desse, 2010, e um HD20, zero, né? Comprar um Nissan Versa, que é um carro maneiro. Beleza? Comprar um Virtus, comprar um Sandero, vai? Você faria o quê? Eu vejo muita gente de carro zero, gastando muito dinheiro, mas sem parar pra pensar em coisas como essa. Justamente, sabe por quê? Porque tá no automático. E é essa visão que eu quero trazer pra você. A gente abrir um pouco a nossa mente, entender o que vale a pena. Agora, esse carro, tô quase falando pro cliente se ele quer vender. Carro que eu deixaria lá em casa, amarradão, e deixaria cheio de acessórios, com um som maneiro, pra quando eu sair. Deixava com uma multimídia, fica linda a multimídia nesse carro também. Dá pra fazer a marca? Dá pra fazer a alteração de performance, sim. Dá, e é um carro bem maneiro pra poder mexer, né? Curtiu? É uma ideia diferente. Eu vou sair do carro pra gente ver ele no modo mais claro. Mas não é uma cinética maneiro, da gente parar e pensar? Não é? Deixa eu parar aqui pra gente dar uma olhada melhor no carro. Pra vocês verem o carro no claro. Que esse aqui não leva mal. Esse aqui é um achado. Nós falamos de disfarce. Olha aqui, o que eu encontrei? Um perfume bonzão, fera. Encontrei dólar também. Olha o preço do carro no anúncio. 44,900, encontrei um com 63 mil quilômetros na Webmotors. É raro, né, da gente ver isso. Mas, se pesquisar, acha. Tem sempre uma joia por aí, né? Olha que coisa linda, cara. Cara que... Não. Você que tá vendo o vídeo. De boa. Não deu vontade? Deu vontade ou não deu? Maneiro, né? É. A gente fica naquela de gastar dinheiro, mas tem coisa boa usada. Bom, e pra você ver um carro usado, ver se vale a pena, existe um laudo cautelar da visão total. É muito importante você ter essa visão. É muito importante você também fazer um teste numa oficina. A gente indica as oficinas, padronize, pra você poder fazer um laudo, ver se o carro tá bom de suspensão, ver se o carro tá legal, se não tá com o motor comprometido, cabeçote. Isso antes de comprar. Porque depois, aí você coloca no preço do carro, prejuízo. Mas esse aqui, me pegou. Pegou você?